O velho que solta a morte E as águas vai voar sem afundar O velho que solta a morte Tem duas mãos que eu segurar O velho que solta a morte E as águas vão voar sem afundar O velho que solta a morte Tem duas mãos que eu segurar Eu não segui o pelo que eu sei Eu não segui o pelo que eu creio Eu agora não vai ser o chão Eu acredito em seu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 A alegría do Senhor é a nossa força A alegría do Senhor é a nossa força A alegría do Senhor é a nossa força Essa alegría não vai mais sair Essa alegría não vai mais sair Tira tudo o meu coração A alegría do Senhor é a nossa força 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 A manhã que eu venho, 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 eu venho Amém, amém, amém